Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosângela Gass, Personal Organizer, e hoje eu vou dar uma dica super bacana para vocês. Vocês conhecem aquela técnica tie-dye? Não? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona. Sabe aquelas roupas que a gente mancha com cloro, ou roupas que estão muito desbotadas, que a gente tanto usar, ela desbota? Então, vamos dar uma cara nova para ela. E vamos... Vestidão, ó, comprido, tá? De tanto usar, né? Ele ficou desse jeito. Mas se você tiver uma blusa aí que você deixou cair um cloro, ficou aquelas marquinhas, né? Aí não dá nem para usar mais se a roupa foi escura, né? Então essa técnica vai te ajudar bastante, porque você vai poder disfarçar essa mancha e vai dar um visual novo para a sua peça. Então vamos lá? Então vamos aproveitar, usar a minha peça para te mostrar o passo a passo do processo. Então vamos lá. Esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar barbante ou um elástico, né? Vários elásticos. Eu como tenho só um elástico, eu vou usar barbante. Mas se você tiver elástico, pode ser o elástico também. Mas tem que ser vários, tá gente? Vamos usar cloro. Isso aqui é uma candida. Eu coloquei nessa garrafinha de água de 500ml, tá? Furei aqui a tampinha para poder sair o líquido. Então se você pode colocar numa garrafa qualquer, eu coloquei nessa daqui. Ou pode ser até mesmo a garrafa de candida, né? Você pode jogar direto, tá bom? E de uma bacia ou de uma caixa. Eu peguei uma caixa de plástico aqui. Então a gente vai utilizar ela. E a roupa que a gente vai manchar, tá bom? Agora a gente vai pegar toda a peça, vai estender a peça desta forma, tá? E essa, como ele é um vestido muito comprido, a gente vai usar uma técnica diferente. Que a gente vai pegar o seguinte. A gente vai enrolar ele todinho. Não enrolar não. Vamos franzir ele aqui, ó. Começa daqui. Vai fazer uma sanfoninha nele todo. Desta forma. Ó. Puxou tudo aqui. Ficou tudo franzidinho, tá vendo? A gente vai amarrar, eu já cortei aqui uns pedacinhos de barbante. Se você tiver elástico, você só prende com o elástico. Eu vou amarrar aqui com o barbantinho. Ó. Amarra mesmo, dá um nozinho. Vai amarrando tudo. Aqui também. A peça toda a gente vai amarrar, tá? Vai ficar toda franzida assim. Ó. Também franzi aqui. Não precisa ficar certinho, não, tá? Só pra ela... Onde a gente for amarrar, vai ser o desenho que ela vai formar. Então, quanto mais amarras, mais desenho ela vai ter. Mais manchada, né? Ela vai ficar. Mais uma aqui. Com essas alcinhas, vou pôr até pra dentro aqui, ó. A gente já vai amarrar ela aqui junto. E vamos amarrar aqui também. Aqui onde ela tá bem manchadinho, eu vou amarrar mais. Vou dar várias voltinhas aqui, porque eu quero que esse manchado aqui suma, né? Então, vamos dar um efeito diferente pra ela aqui. Quanto mais você amarrar, mais ela vai ficar manchada. Vamos cortar aqui. Fez tudo isso. Agora a gente vai pegar e vamos enrolá-la aqui, ó. Dá uma enrolada assim, ó. Enrolou tudo. A gente vai dar mais um nozinho aqui. Pra ela não escapar. Deixa eu pegar outro barbante, que esse ficou pequeno. Que esse aqui é maior. É só pra prender. Pra ela não se soltar. Então, é assim que ela vai ficar. Ó. Toda amarradinha, tá? Tanto atrás, ó, como aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o balde. Aqui. E vamos pôr lá aqui dentro. Tá? Vamos pegar a candida. Tá vendo? Aqui tem 500 ml, tá? Eu não sei se a gente vai usar tudo. Pode ser que a gente não use tudo. Mas se usar, ótimo. Fiz um furinho aqui na tampinha. E vamos... E seja que Deus quiser. Agora a gente vai fazer a transformação. Então, a gente vai jogar a candida em toda essa parte. Tá? Vamos derramando, ó. Ó. E joga. E joga. Vai jogando. A candida em tudo. Olha. Pode ir ensopando aqui, ó. Quanto mais você jogar... Mais manchada ela vai ficar. Ela já tá começando, ó. Começando a ficar manchadinha. Vamos só virar ela aqui pra manchar do outro lado também. E vamos jogando. Nossa, tá um cheio de candida aqui. Você não tem noção. Esse aqui é candida, candida mesmo. A gente tá usando candida porque o tecido... É escuro. Se fosse um tecido branco, aí fazia todo esse processo com tinta de tecido. Ó. Agora vai ficar todo manchado. Vai ficar muito bonito. Olha quanto. E agora a gente vai deixar... Vou virar mais um pouquinho aqui. Um pouquinho na lateral também. Um pouquinho aqui na lateral. Pronto. Acho que agora tá bom. E vamos deixar aqui descansando um pouquinho. Dá uma olhadinha. Pronto. Bom, gente. Não usei toda a garrafinha não, ó. Tá? Vai ficar um pouquinho. E agora é só esperar algumas horinhas e a gente volta já já pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Já se passaram 15 minutos. Eu vou tirar agora todos os barbantinhos. E vamos ver como que ficou. Ah, essa hora... Essa hora é incrível. Porque a gente não sabe como que ela ficou manchada. Então, vamos ver. Ai, meu Deus. Esse daqui é meu vestido. Tô doidinha pra ver o efeito que ficou. Porque cada amarração que a gente faz, ele fica diferente, né? O desenho vai se transformando depois. Ai, vamos lá. Vamos ver. Olha isto. Olha isto. Tem mais uma aqui. Gente, como ele ficou maravilhoso. Vou esticar aqui pra vocês darem uma olhada. Ele tá cheio de candida ainda. O que que a gente vai fazer? Olha isto. Como ele ficou lindo. Então, essa aqui é a técnica do tie-dye. Olha, olha isto. Gente, fantástico. Amei o resultado. Olha. Muito lindo mesmo. Adorei. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou levar pro tanque. Vou tirar toda essa candida que tá dentro, né? Ela tá ainda cheia de candida aqui. Vamos tirar tudo. Vou fazer vários enxágue, né? Pra tirar tudo. Vou deixar secando. E depois eu vou mostrar o resultado final. Pronto, pessoal. Já finalizei todo o processo. Já fiz o enxágue. Já pus pra lá pra secar. Já estou vestida com ele. Mas eu vou mostrar uma foto pra vocês dele do antes e do depois. De corpo inteiro. Pra você ver como que ele ficou lindo, tá? Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês, ó. Um joinha aqui embaixo. Se vocês curtiram esse vídeo. E não esquecer também de fazer inscrição no meu canal. E de compartilhar com os amigos. Tá bom? Obrigada. E, ó. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijão. Tchau.